O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão A ruinha vai tá pocando E eu vou comparecer Já tá tocando o gubite O paredão já vai tremer Quero ver bunda descer Bunda, bunda, subi e descer O gravinho do paredão faz o baile todo tremer Quero ver bunda descer Bunda, bunda, subi e descer O gravinho do paredão faz o baile todo tremer Quero ver bunda descer Bunda, bunda, subi e descer O gravinho do paredão faz o baile todo tremer Toda vez na hora da treta Ela quer usar umas paradas Ela só quer beber o uísque Ela quer segurar a lata Se você quer baforar, vou te passar visão safada Dá uma bafada, bafa minha vara Olha que brisa meu leite na cara Quero ver bunda descer, bunda, bunda subir e descer O gravinho do paredão faz o baile todo tremer Quero ver bunda descer, bunda, bunda subir e descer O gravinho do paredão faz o baile todo tremer Dá uma bafada, bafa minha vara, dá uma bafada, bafa minha vara Dá uma bafada, bafa minha vara, olha que brisa meu leite na cara Dá uma bafada, bafa minha vara, dá uma bafada, bafa minha vara, olha que brisa meu leite na cara Esse é o Gubit 013 O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é bola